E o deputado estadual Gil Diniz, ele publicou em suas redes sociais um vídeo no qual a ministra do planejamento do governo Lula, a Simone Tebet, aparece bastante preocupada. Não é Simone Tebet, é Simone Tablet. Vamos falar Simone Tablet, porque fica mais engraçado, né? Pé de pano. Você prefere um tablet da Samsung ou da Apple? Os dois são muito bons. Mas voltando ao assunto, pessoal, o vídeo está viralizando na internet e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o pé de pano, ele não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo o que acontece no mundo da atualidade. Bom, pessoal, estou aqui no site do Pleno News, né? E segundo notícia do Pleno News, fala o seguinte, vídeo, abre aspas, Não me elejo nem para a síndica do meu prédio, fecha aspas, diz Tebet. Decepção para a esquina do Brasil. Vamos dar uma olhada neste vídeo aí. O vídeo foi postado aqui no Instagram e o carteiro reaça, né? Ele escreveu o seguinte, a política até perdoa a traição, mas não perdoa o traidor. Vamos dar uma olhada no vídeo aí. Eu estou cancelada nas redes sociais e no meu estado. Aliás, eu não me elejo nem para a síndica do meu prédio, porque no meu prédio são 20 andares, são 20 apartamentos. Dos 20, só 3 eu acho que ainda conversam comigo. Não tem problema. Fala assim, hoje no meu estado eu não sou mais chamada nem para jantar, nem para batizado, nem para casamento, para nada. Eu já estou cancelada nas redes sociais. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. E aí, pé de pano, você vai votar na Simone Tebet para a síndica? Por enquanto, estou pensando em votar nulo. Anular o voto pé de pano para síndico? Eu também vou anular o meu voto. Isso eu não vou admitir. Mas e você que assiste esse vídeo? Você votaria na Simone Tebet para a síndica do seu prédio? Não. Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Não. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Não. A notícia também está disponível em outros sites, como por exemplo aqui no Diário do Poder. Aqui, o vídeo também está disponível para quem quiser consultar, poder consultar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, inscreva-se aqui no canal e até o próximo vídeo. Não. Acabou. Tchau. Tchau.